É domingo, dia de corrida aqui no Autódromo Hermanos Rodrigues. Os carros passam pelos últimos acertos. Vamos acompanhá-los lá na pista para a largada do Grande Prêmio do México. A distância até a curva 1 não é grande, então o pelotão vai estar compactado. Cuidado. E aí, galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Luan Gamer. Eu vou jogar agora a Fórmula 1 2015 com a equipe Williams. Estou jogando com o piloto Felipe Massa. Esse aí é o Grande Prêmio do México. Estou jogando com o meu volante Logitech G27. Este magnífico volante. Logo de cara já conseguiu o primeiro lugar. Se inscreva aí no meu canal. Deixa aí aquele like maroto. Deixa também o seu comentário. O seu comentário é importante demais. Agora a segunda volta. E ainda continua em primeiro lugar. Então com o meu volante. Tô saindo muito da pista Olha o vacilo Rosberg Pronto, já era Perdi o primeiro lugar Bottas, Hamilton O primeiro Rosberg Agora terceira e última volta Com DRS ativo Talvez eu consiga Pegar uma boa posição Agora Hamilton Em primeiro lugar Opa Terceirão agora Consegui o terceiro lugar Também joguei o carro com tudo É cara mesmo E tá aí Terceirão Vambora Bandeira quadriculada Tá aí Terceiro lugar E é isso aí galera Vou ficando por aqui Se inscreva aí No meu canal Deixe o seu like O seu comentário E até a próxima Aqui no canal Do Luan Gamer Fui